Eu venci, eu pensei em mais vezes calar e não dar-lhe resposta. Eu pensei na rua, escolher ninguém me sentiu. Mas com a força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti, eu te amarei, te amarei Senhor, te amarei Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Te amarei Senhor, te amarei Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. O povo de Deus O deserto andava Mas na sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico em nada Só tinha esperança Eu posso ajudar Também sou meu povo Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta Irmãos E nossa facilidade Ante o sofrimento Cantemos Senhor Tende piedade de nós E Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Amém 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 de nossa Prefeitura, as realidades de miséria e fome que existem ao nosso redor. Arregacemos as mangas e disponhamos-nos a trabalhar juntos pela superação da fome. Senhor, trai-nos votos para viver das necessidades e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, e ensinar-nos palavras e ações para confortar os examinados dos nossos irmãos e irmãos e irmãs, a base de Deus é sempre difícil, se seguimos o seu amamento, nos dependemos realmente com serviço a eles. Vossa Igreja seja o seu amamento, a verdadeira verdadeira verdadeira, a justiça e a paz, para que todo mundo a descanso será para as coisas do mundo novo.